Vai estar na área da rodoviária em Barra de São Francisco nos dias 17 e 18 de julho a carreta que traz o circuito de negócios agro do Banco do Brasil. A carreta vai trazer muita informação, inclusive o plano safra vai ser divulgado no evento, concomitante ao evento. A gente vai estar expondo o novo plano que foi repassado pelo governo federal na semana passada. Durante os dois dias, quem comparecer vai poder visitar estandes, participar de palestras, conhecer mais das inovações tecnológicas para o agronegócio e mais. Nós vamos ter quatro palestras, duas no dia 17, onde a carreta se inicia, e duas no dia 18, sendo que das quais uma vai ser voltada para o empreendedorismo feminino, vamos ter participação do INCAPER também, vamos ter participação também do IFES e vamos ter também uma palestra específica do banco voltada à sucessão familiar. Então, o que o produtor vai esperar da carreta é muita informação, assessoria do banco na perspectiva do crédito, a gente vai ter os nossos empreendedores locais fomentando a economia, trazendo muita coisa bacana para quem for participar. O circuito de negócios agro já passou por municípios vizinhos, como Montanha, Jaguaré e Nova Venécia. E eu tenho a certeza que aqui em Barra não será diferente, vai ser um sucesso. Prefeitura de Barra de São Francisco, Barra em Ação. Barra de São Francisco, Barra em Ação.